pronto gente cheguei com uma receita massa gente vamos dar continuidade as nossas pérolas só que agora é meia pérola e de duas formas e de uma forma fantástica que vocês nem vão imaginar como foi feito isso aqui foi um sucesso mara no dia que eu fiz a pérola pedido da nossa amiga neide silva escrita maravilhosa ela me chama de pro então sempre vocês é dar uma olhadinha no comentário e ver neide me chamando a pro é essa daí beijo minha flor um beijo enorme pra você que deixa a benção então ele pediu eu fiz e todo mundo gostou e ela também e no dia seguinte gente já estava eu comprei papel alumínio fui fazer mais pérolas e aí me bateu na cabeça fazer a meia pérola e imaginei como seria será que eu devo fazer a bolinha e partir no meio não vai dar certo gente não é que eu consegui fazer a minha pérola gente olha a meia pérola aqui ó aqui está meia pérola eu vou mostrar pra vocês com detalhe eu vou pegar na tesoura e vou mostrar pra vocês ó ó aqui a minha pérola certinho ó estão vendo aqui aqui é o fundinho da minha pérola pra poder colar e aqui é a pérola certinha a bolinha direitinho e toda boleada toda linda não está rústica como fica quando a gente faz a bolinha com papel alumínio e eu vou mostrar pra vocês agora além da mini pérola tem também isso aqui ó que dá pra fazer colar um monte de coisa deixa eu pegar aqui assim na pontinha ó é linda isso aqui é uma gracinha também serve também pra fazer colar tá a tem também a pérola inteira de uma forma diferente também que eu vou ensinar vocês aqui tem essa mini pérola tem a brilhante ó tem essa aqui com brilho e tem gente aquela meia fosca que eu acho assim o máximo essa daqui ó deixa eu pegar aqui com a tesourinha só assim pra vocês ó essa daqui ó que tem esse brilhozinho aqui vocês estão vendo e atrás ó como é toda lisinha toda linda vou ensinar pra vocês agora e se vocês quiserem saber como foi feito isso aqui preparem se porque é lindo gente é lindo demais vocês vão ter que fazer uma coisa que eu amo fazer é sentar vamos sentar nesse chão maravilhoso da sua casinha porque o trabalho vai ser aqui ó no chão tá bom mas eu tenho umas amiguinhas que não vai poder fazer isso então já morreu um jeitinho básico para poder ficar lá no seu cantinho sentadinha fazendo tá gente então aqui está as pérolazinhas eu vou baixar a câmera pra gente ter uma visão melhor tá pronto ó que bacana vou deixar as pérolas aqui gente um monte gente olha coisa linda aqui já sabe né você chega no seu trabalhinho ó cola porque aqui é meia meia pérola mesmo e vou pedir a vocês mais uma vez desculpa pela unha o dedo machucado encadida ontem eu tava trabalhando com betume então pra sair o betume só aos pouquinhos devagarzinho sempre e aqui tá tudo aqui toda linda aqui olha gente eu vou fotografar depois pra vocês tá tudo lindo uma graça eu amei isso aqui tá tudo lindinho olha como é que eu faço é a mesma coisa que eu ensinei pra vocês a fazerem a pérola siga o tamanho padrão tá pra não sair uma maior e uma menor então eu tenho aqui um pedaço só tirar uma tira do papel alumínio e vou dobrar em algumas partes tá a gente já cortar os quadradinhos assim evita você ter uma pérola uma maior que a outra então se liga aí que o nosso truque vai começar agora foi no chão que eu desenvolvi isso tá gente eu tava no chão fazendo como eu gosto de fazer só que eu tava assistindo e de repente eu comecei a chegar nesse resultado aí de fazer a meia pérola sem estresse algum então bora lá eu tenho aqui quatro vamos ter aqui os modelitos aqui mais uma vez ó é o brilhante fica fora tá a gente vai pegar ela fazer assim ó sem agonia as pontas vocês vão trazer ó pra dentro sem agonia fez essa trouxinha ó pra fazer a pérola faz essa trouxinha aqui não aperta não um fio fica tochando na origem ó só faz essa pertinho só aperta um pouquinho e faz um boleado na mão feito isso você vai ter o primeiro artesanato que é uma pérola certo você já vai até até aqui a sua pérola ó ó virou a bolinha uma pérola como foi que cris chegou nessa pérola aqui ó ó pérola de ó gente dessa aqui se transformou nessa aqui ó uma pérola inteira de outra forma essa já é do jeitinho que eu vou ensinar para vocês agora feita no chão olha aqui que lindo gente que brilho e toda lisa olha vai ser agora gente vai ser aqui gente foi aqui que eu fiz detalhe esse meu piso é porcelanato é tem um pouco gente ó é meio não é áspero não parece que tem uns relevos aqui sabe quem conhece quem tem porcelanato sabe como é eu não sei se tem porcelanato liso sabe que todos os porcelanato que tem na minha casa sempre tem um negocinho que é meio estranho no chão parece que tem sei lá parece que vai faz um tipo de um de um buraquinho né sei lá uma coisinha assim básica então tá aqui e tá aqui a nossa bolinha olha que foi que cris fez a espia gente olha coloquei no meu chãozinho aqui ó coloquei a palma da minha mão ó presta atenção ó que esse vídeo não vai ser cortado eu vou mostrar não tem nada cortado que eu não gosto de cortar nada vou mostrar pra vocês na real vamos bolear esse trem aqui ó vamos bolear no chão olha como já está alisando ó olha como já está ficando estão vendo aqui já tá tendo outro brilho ó já tá saindo aquele aspecto enrugado do papel alumínio aí você continua a bolear no chão ou então daqui a pouco vou dar outra dica pra quem não pode ficar sentadinho no chão eu gosto de ficar no chão gente detalhe eu não tenho problema tá na coluna não tem problema na perna nada 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 outra coisa o seu chão vai sujar porque nós estamos trabalhando com alumínio mesmo sendo fininho é um alumínio vai sujar seu chão passa um paninho que sai posso ela lá tudo tudo que passa a gente consegue tirar até ruim olha gente como já está olha olha como já alisou a sua bolinha e aí você continua boleando ó mas o brilho tá fantástico vou deixar aqui para vocês verem isso aqui não vou mostrar de novo que eu não aguento vocês vão amar essa receita olha opa aqui ó olha como já tá lisinho quanto mais você bolear mais liso vai ficar aí gente você agora vamos para o truque da da meia pérola vocês estão vindo aqui aqui tem uma bolinha aqui tem uma pérola tá olha que pérola maravilhosa que tem uma pérola se você coloca agulha aqui com linha você vai ter um colar o que você quiser que você vai conseguir fazer mas você quer fazer gente a meia pérola ó quer que fica assim olha como é fácil olha você pega a sua bolinha olha presta atenção ó e você vai circular ó olha a gente o que se transformou aqui embaixo acabou de virar meia pérola ó e duro duro feito 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 não sei o que mas é duro duro pra aí você aperta ó e não vai a lugar nenhum de duro tá isso aqui gente olha olha como está liso essa minha pérola aqui ó você vou mostrar de novo ó aí você quer ajeitar os ladinhos você vem aqui de ladinho e vai ajeitando você consegue moldar gente do jeitinho que você quiser por isso que eu cheguei nesse detalhe aqui ó foi moldando no chão mais uma vez ó eu agora quero alisar mais um pouquinho aqui em cima essa parte tem que ser mais leve porque senão ela vai achatar também aí você faz isso ó vai fazendo isso aqui ó e eu vou mais uma vez ó olha que brilho olha que lindo e temos aqui a nossa meia pérola ó tô apertando aqui pra vocês verem como é duro não é só fazer em casa não tem erro faça em casa me diz me diz se não é duro duro aqui ó vou pegar com a tesoura olha a minha pérola olha aqui e olha aqui toda gordinha toda linda e toda lisinha você já vai ter aqui sua meia pérola que acabamos de fazer ó agora eu vou ensinar vocês a fazer essa aqui eu acho linda eu tinha um colar gente que era assim era pérola só que com esse essa cor assim meia fosca ó que eu acho lindo que assim não chama muita atenção então de novo bolinha não aperta muito tá gente só coloca as pontas pra dentro se você não fizer isso quando você bolear ou seja lá o que for fica meio que fofinho vai saindo as pontinhas você ninguém quer isso tá ó trabalhamos primeiro assim e vamos fazer aquela pérola maravilhosa que ensinei primeiro a vocês desse jeitinho básico aqui certo agora eu vou de novo aqui e vou dar uma boleada se eu quiser mas eu não quero desse jeito eu quero que ele fique fosco aí vem a dica pra vocês minhas amadas que não podem estar no chão como eu olha o que foi que eu vou lembrar vocês aqui tem um pedaço de piso aqui a gente tá quebrado quebrou um pedaço também eu não sei se esse aqui é porcelanato tá eu acho que não não ele não é porcelanato mas ele é áspero ó ele é áspero ele tá lá em cima é esse aqui ó que tá lá em cima minha cobertura ele é áspero não é porcelanato ele é áspero áspero e deu pra fazer isso então olha olha só a arte que eu fiz ó ó se liga aí hein se liga que vai daqui a pouco se transformar naquele ali fosco você pega um pedaço menor e você vai girando ó olha gente como já tá ficando ó e já tá ficando todo fosco ó aí você vai ajeitando se você ver que você amassou demais por algum motivo você ajeita mas olha como tá aqui ó olha vocês estão vendo aí vem aqui ó delicadamente ó olha como já está se você quiser também pode fazer isso aqui ó vou mostrar pra vocês isso é pra quem não pode ficar no chão quem pode ficar no chão pega um pedaço ele não tá aqui já ficando já fosco coloca ele aqui tá ajeita aqui no lugar vem com a pedra ó e também faz o boleado ó certo você vai conseguir a pérola fosca e agora você quer meia pérola você quer meia pérola você chega aqui ó firmeza viu gente ó aperta assim ó e você terá sua meia pérola deixa eu pegar aqui a tesoura pra mostrar pra vocês ó deixa eu ver como é que eu pegaria isso aqui ó vocês estão vendo é só raspar no chão e aquela bolinha vira metade gente como se você tivesse ó cortado ao meio se cortasse não daria certo então gente deu certo desse jeitinho agora pra ter esse aqui cachorro tá demais de novo ó vocês entenderam tudo né gente eu acho que não é a gente não erra mais depois eu volto com eles vocês vão ver eu trabalhando que eu vou andar vou colocar nos meus trabalhos e vou fazer também uma arte aí pra poder usar viu ó agora eu vou fazer assim ó eu começo a amassar pra formar isso aqui ó olha enquanto ele ainda não está duro porque se eu pegar começar a bolear ele vai ficar duro então ele já está diferente ó aí você vem aqui ó ó ó gente vocês estão vendo aqui viram algum truque acontecer vocês viram o que aconteceu agora pra vocês verem ó aí ó tem essa parte aqui eu boto aqui ó ó você vem aqui alisa ó o chão tá todo sujo ó mas eu vou limpar e aqui está ó e se eu quiser a pontinha arredondada como essa tá aqui eu venho no chão ó e dou aquela arredondadazinha básica ó mas é simples demais gente olha é muito simples peço desculpas pela demora é é o vídeo poderia ser bem mais rápido eu sei mas vocês precisam desses detalhes precisam que eu explique direitinho vocês tem que ver tudo na íntegra assim não vai restar nenhuma dúvida e aqui tá ó a pérola meia pérola que pode ser inteira também é só você bolear e não fazer aqui no chão ó esse movimento circular aí não vai ficar assim vai ficar a pérola fosca essa coisa linda aqui ou então né a com brilho como tem aqui com brilho ó tem brilho com brilho sem brilho inteira cadê inteira como se não de tá aqui a bolinha inteira coisa linda bolinha a pérolazinha linda pronto gente tá aí o nosso trabalho certo quem não poder quem não pode ficar no chão pega seu pedacinho de porcelanato pra poder fazer essa coisa lisa aqui tenta também com outro piso pra ver tenta com qualquer coisa gente a partir desse momento aqui desse esfregue esfregue aqui vocês vão conseguir isso aí ficar bem bacana para que o alumínio fique bacana então vão tentando tudo quanto for coisa que você puder fazer faça mas não deixe de fazer espero que vocês tenham curtido muito porque eu amei esse trabalhinho vou usar bastante tá vocês vão ver sempre que eu usar o link vai estar na descrição do vídeo fiquem todos com Deus um ótimo final de semana pra vocês que Deus abençoe o coraçãozinho de vocês nossa eu só tenho a agradecer todo o carinho tô muito feliz por vocês pra quem pergunta por Arthur Arthur tá bem graças a Deus hoje ele teve consulta com o médico já tirou o ponto da perna da parte do fêmur né da coxa já tava legal já já tinha saído os pontos tá tudo bacana com ele graças a Deus já tá sentadinho podendo ficar na cadeira já botei ele no computador ali pra ele poder se distrair só não pode ficar em pé de forma alguma né que é carga zero mas com a cirioterapia que ele tá fazendo ele já tá podendo sentar isso é muito bacana isso me deixa muito mais feliz e cheio de energia pra mostrar coisas boas e bacanas pra vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau